Passar na Anbima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai analisar mais uma questão. Vamos direto ao ponto. Marcar a mercado significa marcar os ativos do fundo de investimento pelo preço de 1, que seria negociado diariamente, 2 pelo preço de compra, 3 pelo preço de venda e 4 pelo preço da Selic Over. A operativa correta nesse caso é marcar a mercado, significa marcar os ativos do fundo de uma carteira pelo preço que ele seria negociado diariamente. Você não sabe o que é marcar a mercado? Tem problema. Aqui no meu canal do Youtube e na nossa fanpage tem um vídeo onde eu explico, tá bom? Agora, se você quiser saber de um jeito extremamente amplo, completo, que vai facilitar a sua aprovação na prova e mais o desenvolvimento da sua carreira, clica no link que está na descrição desse vídeo para você conhecer o nosso curso completo, saber porque funciona o nosso método e, inclusive, saber porque os alunos amam estudar na nossa escola, tá bom? Agora, a gente vai ver essa mesma questão de marcação a mercado de um outro jeito. de um jeito mais complexo ou mais subjetivo. Olha só. Para evitar a transferência de riqueza entre cotistas com uma distorção na apuração no valor das cotas, o custodiante do fundo de investimento deve marcar os ativos da carteira pelo preço que seria negociado no mercado diariamente. Ok? Olha só. Essa questão está falando o seguinte. O que o custodiante precisa fazer para evitar a transferência de riqueza entre cotistas? Precisa marcar a mercado. Certo? Então, olha só. De uma forma mais ampla, essa questão eu queria perguntar para você como funciona a marcação a mercado. Evitar a transferência de riqueza com a distorção na apuração do valor das cotas. Ok? Porque quando eu marco os ativos diariamente pelo preço que seria negociado no mercado, não há distorção no valor da cota e, portanto, não há transferência de riqueza entre os cotistas. Gostou desse exemplo? Então, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, vai lá para o nosso site, se inscreve no nosso curso agora. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.